MÚSICA 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 Nascido Diego Armando Maradona, o craque argentino não teve uma infância fácil. Pelo contrário, seus tempos de criança na Vila Fiorito, uma favela situada na periferia de Buenos Aires, foram marcados pelas incansáveis peladas com os amigos nas ruas e também pela situação que beirava a miséria dentro de sua casa. Diego, inclusive, chegou a declarar que só o mais crescido entenderia por que sua mãe, em diversas oportunidades, afirmava estar indisposta na hora do jantar. O fazia apenas para que os filhos tivessem o que comer. Em meio a toda essa pobreza, Maradona tinha nas partidas de futebol em campos de terra sua grande alegria. Já aos nove anos, se destacava por simplesmente humilhar todos os garotos mais velhos com os quais jogava. Pequeno e magro, o garoto não se intimidava, além de impressionar pela velocidade, a agilidade e a inteligência com a bola nos pés. Todas essas características fizeram com que o menino fosse selecionado pelo Estrela, pequeno time de seu bairro que disputava campeonatos infantis amadores. Suas atuações pelo Estrela logo chamaram a atenção de times maiores. E o primeiro a bater a porta da casa da família de Diego foi o Argentino Juniors. Com apenas 15 anos, Diego fez sua estreia entre os profissionais da equipe e logo se firmou entre os titulares, encantando com o seu futebol arte em todos os campos em que atuava. Em 1981, o Boca Juniors conseguiu levar o jovem para o La Bombonera, causando grande impacto em sua enorme torcida. Dentro de campo, Maradona correspondeu com a camisa do clube mais popular da Argentina. Apesar de ter ficado pouco tempo, o PIB de ouro, como passou a ser conhecido, teve importância fundamental na conquista do título argentino logo em seu ano de chegada, com grande destaque, atuando pela equipe onde marcou 28 gols em 44 partidas. Logo, chamou a atenção de um dos maiores gigantes europeus. Já consolidado como um dos grandes craques na década de 1980, Maradona, então com apenas 22 anos, foi contratado a peso de ouro pelo Barcelona. O PIB passou a encantar todos os europeus com um futebol que já era bem conhecido na América. Rápido e letal, o craque continuou somando títulos em sua passagem pela Espanha. Vencedor da Copa do Rei e da extinta Copa de la Liga, Maradona somava problemas em extracampo, com algumas lesões sérias, mas sempre atuando em altíssimo nível pelo time da Cataluña. Na Espanha, porém, Diego passou a ter seus primeiros contatos com aquela que seria responsável por sua grande derrocada, a cocaína. As frequentes discussões com importantes diretores do Barcelona desgastaram a imagem de Maradona na Espanha. Somadas às brigas do craque dentro de campo, foram suficientes para que uma transferência se tornasse mais do que necessária. É neste momento que a paixão entre Diego Maradona e Nápoles começa. Maradona saiu do Barcelona para ser o maior nome do Nápoles. Após alguma discussão sobre a origem do dinheiro que trouxe o craque para a Itália, que para muitos vinha da poderosa marca napolitana, o PIB foi apresentado diante de um Sampaolo lotado, que depositava no meio atacante argentino todas as esperanças de obter sucesso na Série A. A trajetória iniciada em 1984 com uma derrota para o Verona, que se sagraria campeão naquela temporada, só seria coroada com títulos alguns anos mais tarde. Antes, porém, o jogador obteve a glória máxima dentro do futebol, mas não com a camisa azul. Já considerado o melhor jogador em atividade, Maradona teve em si todos os olhos mundiais durante a disputa da Copa do Mundo de 1986 no México. Consagrado na Argentina, na Espanha e já idolatrado na Itália, o craque precisaria provar que poderia obter sucesso com a seleção após fracassar quatro anos antes na Copa de 82. Na América do Norte, no entanto, a história seria diferente. Atuando no mais alto nível de sua carreira, Maradona conduziu a Argentina ao seu segundo título mundial, marcando a história não só pela conquista, mas por seus lances geniais. E também lances que rendem polêmica até hoje, como o gol de mão contra a Inglaterra, vítima também de um dos gols mais impressionantes da história das Copas. Consagrado com a taça da Copa em suas mãos, Diego voltou para Nápoles para continuar fazendo história. Jogando ao lado de Bruno Giordano e Careca, já em 1987, conseguiu levar o Nápoles ao seu primeiro escudeto, com uma campanha que o consagrou definitivamente na Itália. No mesmo ano, fez a dobradinha o levar para Azur e também ao título da Copa Itália. A sequência de títulos ou de disputas, como as que levaram o Nápoles ao vice da Série A em 1988 e 1989, continuou ao longo dos tempos, com Diego sendo o principal personagem do bicampeonato italiano. Em 1990, além de sua única conquista continental, a Copa UEFA de 1989, todas as conquistas e a identificação com a torcida alçaram o Maradona a um patamar de ídolo. Nápoles passou a tratá-lo como um deus entre os mortais. Numa época em que os clubes de Milão investiam alto em holandeses e alemães, em que o futebol italiano como um todo vivia recheado de estrelas do futebol mundial, como Platini, Matheus, Vambasta, Ipadio e Bonieck, ter a maior delas, pelo menos para os napolitanos que faziam o time ganhar títulos, devolvia a autoestima para os sulistas. Em um país cheio de rivalidades territoriais, rivalidades que se refletiram na Copa de 1990, disputada na Itália, quando Maradona foi um dos responsáveis por levar a Argentina a um sofrido vice-campeonato, eliminando a Itália na semifinal, disputada no São Paulo. Enquanto em Nápoles, muitos italianos torceram por Maradona na final de Roma contra a Alemanha Ocidental, o hino argentino foi vaiado pela torcida italiana, especialmente por causa do craque. A consagração como jogador, porém, não afastou o craque do vício da cocaína. Lidando com a doença e o futebol ao mesmo tempo, Maradona raramente deixava de atuar pelo Napoli, mas era constantemente visto drogado nas noites napolitanas. Os problemas com a cocaína, aliada a uma suposta amizade com integrantes da famosa máfia Camorra, desgastaram a imagem do PIB na Itália, não abalando em nada a idolatria dos torcedores do time. O final da passagem para a equipe de Napoli marcou o final da época áurea de Maradona, com a mesma genialidade de sempre, mas cada vez mais afundado nas drogas, o argentino foi flagrado no antidope em 1991 e, depois de uma longa suspensão, partiu para Sevilla, deixando o azul após 259 partidas, 115 gols e exaustivos 86 dias de batalhas judiciais. A passagem pela Espanha, porém, durou apenas um ano, tempo necessário para Diego descobrir que era perseguido por detetives contratados pelos desconfiados diretores de seu time. Para tentar dar o último suspiro à sua carreira, retornou para a Argentina e assinou pelo New Old Boys. A passagem pelo time de Rosário acabou sendo mais uma decepção, interrompida devido às lesões com apenas quatro partidas oficiais disputadas. Mesmo com todos esses problemas, Maradona atendeu ao fervor popular e decidiu defender a Argentina em mais uma Copa, a de 1994 nos Estados Unidos. E foi lá que sofreu um dos episódios mais vexatórios de sua trajetória, sendo impedido de atuar após ser flagrado no antidope. O fracasso na América do Norte é atenuado com sua decisão de retornar ao seu clube do coração, o Boca Juniors. Lá, não conseguiu voltar aos tempos de glória, resumindo a sua passagem com a seguinte frase, Maradona não está feliz porque sabe que o Maradona está abaixo do padrão em que normalmente se coloca. Desta maneira melancólica, encerrou a sua carreira com a camisa do Boca, sendo substituído em um clássico contra o River Plate por Juan Romão Riquelme. Fora dos campos, o PIB seguiu com a sua decadência, engordando muito e consumindo muitas drogas. Chegou ao fundo do poço e esteve muito perto de morrer, situação que o fez finalmente dar a volta por cima. Muito mais mágoa e de bem com a vida e em tratamento para evitar a cocaína, Maradona salvou a Argentina mais uma vez em 2008. Colocou como técnico seu país na Copa de 2010, na qual participou como treinador. Mesmo fora de forma, continuou sendo fonte inspiradora de músicas, filmes e garotos que começam a jogar futebol. E claro, é lembrado a todo momento por quem ama o Nápoles. Maradona teve sua camisa 10 aposentada pelo clube em 2000. Em 2020, após uma conturbada vida como técnico, em novembro, pouco depois de completar 60 anos, se submeteu a uma cirurgia para a retirada de um edema na cabeça. E dias depois, quando repousava em sua casa, sofreu uma parada cardiorrespiratória fulminante e faleceu. Era polêmico dentro e fora dos gramados, especialmente quanto ao seu posicionamento político. Foi amigo e apoiador do líder cubano Fidel Castro até a morte. Durante a sua vida, o ex-jogador e técnico apoiou personalidades de campos ideológicos distintos. De um lado, fez campanha para o neoliberal Carlos Menem, que viria a se tornar presidente argentino. Mas foi sem dúvida a sua simpatia pelas ideologias de esquerda, especificamente sua longa amizade com o líder cubano Fidel Castro, que ganhou os holofotes da mídia. O encanto por Castro era tanto que Maradona tatuou o rosto do líder cubano em sua perna esquerda. E o de seu compatriota argentino Che Guevara, outro expoente da Revolução Cubana, em seu braço direito. Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de todo o mundo. Um talento e uma personalidade única. A sua genialidade e paixão no campo, a sua intensidade na vida e o seu compromisso com a soberania latino-americana marcaram nossa época. No campo, foi um dos maiores adversários, talvez o maior que a seleção brasileira já enfrentou. Fora da rivalidade esportiva, foi um grande amigo do Brasil. Maradona jamais será esquecido.